E pela competição, e pela conhecimento do órgão da Bodeira Sá, o espírito do nosso proceder, o desembargador da Bodeira, e pela dona Maria, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, o colaborador, o que aconteceu? Autoriza o árbitro, saída para o Vasco. Miranda, trabalha aqui na ponta direita, e o Bandeira já sinalizava o impedimento do Vinícius. Olha, o gestual do Guilherme Dias Camilo, né, do quadro da FIFA, você estava voltando da posição de impedimento. Nas últimas atuações, Edilson no ótimo lamento, a bola vai chegar exatamente no Caju, se projetando ao ataque. Olha o Matos, recolheu os braços, você vê que ele coloca inclusive os braços para cima, mas acerta o Caju, veja só. Um pisão no Pio Miguel, que hoje é o capitão do Vasco, o líder do Vasco. Naturalmente tem sido assim, aponta, corrige, entende o que é melhor. Shailon, deixou para o Bedilson, levantamento a meia altura, cortou o Ribamar, o rebote é do Goiás, pancada para o gol. O chute passa sobre a meta do Fernando Miguel, na conclusão do argentino, que é Covid-Alva. Aí de novo, apoio. Ainda o Léo, balançou para cima do Caju, tem cruzamento na segunda trave, subiu a tentativa do toque de cabeça do Carlinhos. Primeiro que ele, Edilson. Fernandão invadiu a área, puxou para a perna direita, rolou, vem o chute fraco, Fernando Miguel solta e torna a defender. Pariluzão na pequena área, todo mundo buscando espaço, Gil levantou, vem o desvio! Gol! Gol! Olha ele aí! A família Matos marca a presença, Léo Matos para o Vasco! Estreado, olha a briga do Vasco para a retomada, Andrei soltando na frente, Ribamar tem desvio! Pega em cima na marcação, o Tadeu fica pistolão, pistolão, hein? Foi mal, agora o Goiás nessa saída, o Vasco está na área, vem a cobrança de pé direito e uma bola fechada. Matos aí, como treinado do Vasco, abertura para Edilson, disparou! Fernando Miguel deu rebote, Fernandão! Aí não, Fernandão! Aí não, Fernandão! Olha, eu posso até colocar um pouco na conta do Shailon, era isso? O Shailon estava para disputar o rebote para o Vasco que vai deixando o Z4. Pintou o lançamento forte, caiu! E caiu o Ribamar sofrendo falta! A ponta falta, Igor Júnior Benevenuto. Leonardo Gil, mãos na cintura, concentrado de canhota, bateu em cima, ela desviva! Lançamento do Fernandão, dominou, girou o Keco na cara do gol, ele bateu para fora! É mais um gol perdido pelo Goiás do primeiro tempo! Assistência magistral do Fernandão para o Keco. Faz e me abraça, Keco! Abraça que nada! Ele tocou com uma sutileza, caprichou na decom! O Léo Gil, insiste o Goiás, Cabral, polão na frente para a Keco, girou, bateu, Fernando Miguel! Cai bem, o capitão vascaíno para defender e evitar o gol do Keco! O mais contundente do... Vinícius Lopes dominou no peito, o bico da grande área, Fernandão com a sobra! Já tocou, pegou o goleiro, voltou! Gol! Olha ele aí! Shailon para o Goiás! É um tal de perde-ganha, é um tal de bate-rebate, infelicidade total do Andrei! A bola é... You ain't messin' with the flow, you ain't messin' with my vision Messin' with the money, you ain't messin' with decisions Yeah, you messin' with the team, and you messin' with the squad Mess with one of us, you be messin' with them all Yeah, yeah, yeah